Lá nasceu o boião estrela Que está a brilhar, linda mar, boa é o areia Que está a mohar, espalhado nesse mundo fora Sova-te mar, te vapor, cheio de amor Temor na te encoladeira, te vassar, cheio de amor Tem batu, tem funanã Que está a mohar, te vapor, cheio de amor Temor na te encoladeira, te vapor, cheio de amor Tem batu, tem funanã Oitante sodát, sodát, sodát Oitante sodát, sodát sem fim Oitante sodát, sodát, sodát Oitante sodát, sodát sem fim Temor na te encoladeira, te vapor, cheio de amor Temor na te encoladeira, te vapor, cheio de amor Temor na te encoladeira, te晚上 Temor na te encoladeira, te vapor, cheio de amor Temor na te encoladeira, TOMA T Он em su Based Mundo Temor na te Met rende지 Com a calda 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 África, 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 África minha Como vai no reading o que é o que é o sending? You, you are no way O we deem, ala e a alegria Let me talk that little song Listen to your heart This is our mind Your times are shined in with a light It almost worked over Baby, what, what? Baby, what, what? Baby, what, what, how? Música Já tinha a hora pra enfrentar a realidade Um povo sofredor, já carmacedor Para bem viver na página Progresso África, África, África África minha, África nossa África, África, África Peço de mundo, continente secundo Tomo África Tchau, tchau